Trocadalho Eita Ah, todo mundo junto Não sei até que ponto isso é bom ou ruim Mas dá um certo alívio Vamos pessoal, rápido Temos que achar o Mike Aí Ai, eu tô meio que mancando aqui pessoal Acho melhor continuarem sem mim Ah, viadinho Não, Chris, a gente não vai te deixar Vamos ficar juntos Mike vai ter que esperar Que salvo o jogo Essa música tá muito alegre Tá muito, meu Deus Final de filme A vida é bonita Vá seguindo em frente Não olhe para o lado A vida tá te levando Para todos os lados Você vai viver Nossa, tá muito emocionante Essa música daqui Pra um clima de terror Qualquer momento vai ter uma reviravolta Esse ângulo aqui de cima Não dá pra ver nada Cadê todo mundo? Estou me separando deles? Não sei Caraca, que ângulo horrível A música de... Agora acabou a música Ué, não era pra ter mais gente Estava em cinco Estão me separando Eita Eita Bundinha Merda O Mike deve ter trancado Quando passou Tem que ter outro jeito De entrar Tem um boeiro aqui Tem um boeiro aqui Tem um boeiro lá no fundo Aqui, tá vendo? Ah, não é Ele é um pontinho Não, então é pelo boeiro mesmo Nossa, tá mó quente aqui Ah, caraca Cadê o boeiro aqui? Agora voltamos para o jogo Não temos opção de gama de opções Mas olha o susto vindo Nossa, às vezes o cara fazer, né? Vai a garota Não que as garotas não possam fazer, né? Mas... É mesmo, até agora A gente não viu o negão, né? O namorado dela, né? Esse deve ser o último lugar Onde eu queria estar agora Ele tava fugindo, né? Onde que tá o negão? E aí, quem vai morrer? Depois de vocês Ó, a garota dos Heroes Tem que ser a primeira, né? Protagonista Cris, uma escada, eu acho Nada mais Acha que esse é o túnel pro sanatório? Claro que é Aonde mais ele iria? Para as tartarugas ninjas Sou eu? Cris Sei que tá ferido Mas temos que ir, tá bom? Tô tentando, Wesley Ele teve de ferida Ele tomou porrada do cara Ei É melhor fechar isso, certo? Hã? E se alguma coisa estiver nos seguindo? Tá bom, fecha Mas a gente precisa se mexer Você vem depois? Ah, não Vai se separar Filha da puta Caraca, já tô vendo já Já tô sentindo que eles vão se perder Tomar no cu também Ei, galera Cadê vocês? Caralho, mano escuro aqui Porra, essa é uma parede? Caralho, não tô enxergando nada Ah, já se perdeu Vai tomar no cu Ou o susto Vindo em um, dois, três Aqui, ó Vai tomar um susto Mas não vai ser um dos monstros, não Vai ser susto besta Caraca, não dá pra ver nada Mas vai ter susto Certeza Susto, 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 susto Susto, susto Susto, susto Falei Ah, Lourinha Olá Quem tá aí? Alguém? Alguém? Jéssica É você? Já acabou, Jéssica Vai logo Não, investigar A vó, né? Seria muita filha da putícia Aí vai se perder mesmo Isso é maluquice E se não for a Jéssica Com a armadilha Ele untrap Jéssica É você? Por que ela não vai pro grupo E avisa que tem uma voz, né? Tipo Meio óbvio, né? Tipo Ela podia fazer as duas coisas As pessoas são burras É, Jéssica Sim, graças a Deus Ô, sereia Aquele bicho consegue imitar coisas, né? O que? Ai, caralho, o susto Olha o susto Ela vai me dar um berrão Quer ver? Olha o berro Ai, estou mal no cu, filha da puta Caralho, agora eu morri Filha da puta Os bichos imitam os outros A Jéssica está morta, então? A armadilha Caralho, vai tomar no cu Porra Caralho, se eu fosse egoísta Eu estaria vivo Caralho, filha da puta Filha da puta Filha da puta, maluco Caralho Eu falei que era a armadilha Eu falei, eu falei Caralho Ah, o negão está morto, né? Ah não, é o cara que é assassino Aí eu já sei do final do jogo Não vou falar para dar spoiler Filha da puta Filha da puta Ué Ah, que ótimo Merda Merda Sem saída Não, não, não Eu acho que eu consigo Eu consigo sim É tipo Uma parede de escalada Eu vou continuar Tá falando sério Volta para o chalé Não é melhor a gente ficar junto? Sam Desculpa Eu tenho que buscar o Mike Com ou sem você Só vê se volta, ok? Nossa, que raio Triângulo Bola Você já fez isso? Quadrado Bola Triângulo Bola Vamos lá, você consegue Bola Quadrado Triângulo Eita Que abertura Ai, eu venci Eu venci, cacete Ai Vê se não, caralho Eu queria ver o que tinha Eu fui apertando assim Olha, que raiva Uma bonitinha Ela morreu Tô puto agora Tô mal no cu Agora eu não sei mais Quem tá vivo Quem não tá Às vezes a lourinha Ela, a Jéssica Já morreu Caralho Os filhos da puta São papagaio Que imitam os outros Eita muito silêncio Vou tomar assuntos Qualquer momento Ai se vão rir da minha cara Eita Tá gerando, falei Eita Caralho O bicho vindo Vai morrer todo mundo Nessa porra Tô vendo a respiração Olha o susto agora Ai Caralho A mesma fumaça lá Da explosão Do sanatório Falei que ia vir Insustos Mas veio sustante Do momento que eu esperava Pra ser mais susto ainda Ai, minha unha Isso mesmo Caralho Que porra é essa Ai, vamos lá Você consegue Vai, caralho Eu tenho uma pá Fica com a pá na mão Caralho Bota Com a pá na mão Pra não rodar Espaulada Nalguém Vim entender a referência Caralho Eu tô na rua Ok Pra que lado Tô na rua Fora das minas Caralho Veio quando gira a câmera Olha a música lá De novo Alô Vai, caralho É água Congelada Que porra é essa Barata Que porra é essa Tem um corpo aqui na pedra Ela tem pra cima E tem pra baixo Podia ser pra cima Não Aqui não foi Aqui a casa Que Que nem a casa Ela aqui Tinha um bicho Porra Aqui tem um bicho Vou morrer de novo Vai tomar no cu Se eu morrer Ué Dei a volta Ué Dei a volta Caralho É isso Tá aqui um pariu Vou dar outra volta Aí eu travo aqui De novo Não sei por que Aí desce Aí rebola Penei rebola Vai Giovana Ela vem pra cá Olha o susto Vindo Essa ponte do Rikikai Que eu lembro Já vem nessa ponte Já no início do jogo Vai caralho Pra cá Esse jogo A movimentação dura Da porra Como foi aqui Que ela no início Não queriam pular o muro Que era alto Tá trancado Foi o negão Que eu lembro Eu lembro que no início Porra Era isso O negão lá Futebol americano Não sei o que Esse fortão Bombadão Um pirocão Não conseguiu nem abrir Porque tava trancado No início do jogo Nossa Dei pra um dos primeiros Capítulos Nossa Que nego lerdo Olha o susto Olha essa câmera É câmera de susto 3, 2, 1 Olha o susto Falei porra Falei caralho Eu tô sabendo Porra Merda Eu vou salvar o carinha Lá dentro Porra Porra Eu vou liberar Todos os bichos De uma vez Que merda Que vai dar O que vocês acham O que vai acontecer Vai liberar Os demônios Caralho A cena lá O que vai acontecer Toma filha da puta Toma filha da puta Atira 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 Isso aí Isso aí Vamos Vamos E finalmente Eu sabia que o cara Tá vivo Era tudo uma questão De raiva E é isso aí Caralho Vai liberar todos os demônios Pra um planeta terra E vai sair o portal do inferno E o mundo vai acabar Se você não acha que vai ser isso Veja o próximo canal E tudo O demônio Atira 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 Isso A escala Oita Tem marshmallow Ah Esse é o espírito Do capiroto lá Que lidera Quando morre Aí você vai pensar Que tá tudo tranquilo Que favorável Você tá bem? Devia não estar bem Viva Pra começar Vamos achar um caminho Pra onde o maldito vive E eu pensava Que ia acabar o capítulo Não acabou Caralho Ganhei dois troféus Foda-se Caralho Outro troféu? Três troféus? É Eu pensei Que ia acabar o capítulo Não ia Então vamos Capítulo 10 Que capítulo final Beleza galera Falou Fui Gostou do vídeo? Faça que nem a Kuwait E dê um like E veja o recado Dos nossos amiguinhos O papo vai ser reto Vai ser dado Agora pra vocês Se inscreve aqui No canal Trocadalho 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 Aí galera Se inscreve lá No canal Desse arrombado Baixinho aqui Trocadalho O nome dele Trocadalho Você ganhou meu respeito Quando você citou Hermes e Renato Quem não conhece Hermes e Renato Gente Por favor Vocês precisam Aprender a gostar Mais de batata E mais de estudar Trocadalho Que vermelha Trocadalho